Cuidado! Criminosos se passam por advogados para aplicar golpes, alerta OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil faz um alerta à população. Criminosos estão usando documentos falsos para se passar por advogados e aplicar golpes. A seccional da OAB em Minas já recebeu denúncias sobre estelionatários que utilizam a carteira da OAB de advogados para cometer fraudes, em sua maioria, nos sites de vendas online. A OAB-MG recomenda aos filiados que fiquem atentos ao repasse de informações pessoais, como foto da carteira da OAB, e instrui aos cidadãos para que confiram os dados pessoais que apresentam como advogado pelo consulta à inscrição disponível no site da OAB-MG ou no Cadastro Nacional dos Advogados. As vítimas dos estelionatários devem registrar um boletim de ocorrência. O crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal. Enquanto no estelionato comum, a pena é de 1 a 5 anos de prisão, na fraude eletrônica, ela varia de 4 a 8 anos. Aí, né? Alerta! E aí, né? Alerta! E aí, né?